Olá, toda semana aqui no Câmara Livre a gente conversa sobre trajetórias de vida. A gente percorre os nossos convidados, aqueles que participam da vida pública da cidade, que se engajam em movimentos nos seus bairros, que lutam pela sobrevivência, que buscam direitos do ponto de vista da cidadania, para que a gente possa oferecer a você uma reflexão sobre a sua participação também no mundo da nossa aldeia. Por isso a gente convidou Rosimeire Maria Martins. Ela nasceu em Bauru e nos contou aqui, num breve relato antes da gente gravar, que ela só saiu de Bauru por dois anos, quando os pais quiseram em Aquidauana, no Mato Grosso, buscar outras oportunidades, afinal, o seu Clodoaldo e a Dona Terezinha nos colocaram com nove filhos aqui no mundo, a Rosimeire é mãe de três, e é sempre uma luta poder lidar com emprego, oportunidades, não é isso? Isso. Qual a memória afetiva, uma emocional, que você tem da sua infância? Para a gente não importa se é com sete, com oito, com doze anos, mais adolescência, mas é algo que aconteceu com você, às vezes é um símbolo, uma bola de capotão, uma árvore, enfim, eu não quero interferir na sua memória. Eu vou comentando para você e vendo uma que você sempre, quando olha lá para a menina, fala, puxa, isso me marcou. É uma coisa que me marcou muito, eu acho que na vida minha e das minhas irmãs, quando chegava o Natal, que a mãe podia comprar uma bonequinha de plástico e dar para nós, né? E para os meus irmãos, os carrinhos. Então, aquilo marcava muito, enquanto outras crianças ganhavam coisas mais justificadas, a gente ganhava aqueles bonecão de plástico da mãe, aquilo marcou bem a gente, porque a mãe, mesmo na dificuldade, ela nunca deixou a gente passar um Natal sem um brinquedo. Como você é engajada com movimentos populares e sociais há bastante tempo, a gente vai percorrer uma parte desses temas aqui, você bem sabe que, infelizmente, na periferia da cidade, no Natal, muitas crianças, eu, infelizmente, já fiz matéria tendo que verificar essa situação no dia a dia, no sentido de ver essa realidade também, não ser impotente para poder atender todo mundo, mas tem centenas, milhares, pessoas que não têm nem a bonequinha. Com certeza, Nelson. Principalmente nos bairros periféricos, a gente encontra uma crasse abaixo da pobreza. Pessoas que não têm o que comer, mas nem um brinquedo para brincar. Eu comento muito para quem, não estou criticando, mas para quem não sai do centro, a gente fala assim, para quem não anda no bairro, que desconhece uma Bauru muito pobre, carente. A cidade, eu comento isso como jornalista, empobreceu, infelizmente, muito nos últimos 20 anos, por uma série de razões. E nós, no sentido de coletivo e de poder público, de alguma forma não fomos competentes para poder reverter essa trajetória. O país passa por uma crise, crise econômica nacional afeta um monte de lugar, mas a nossa cidade, no que a gente chama do cinturão da periferia, aprofundou a pobreza. Que sentimento você tem, se é esse mesmo? Olha, eu acho assim, a gente que mora na periferia, que vive a periferia, a nossa comunidade, entendeu? Conhecemos bem, mas bem mesmo os problemas, em todas as áreas, tanto da saúde, da educação, saneamento básico, a gente realmente, a gente conhece. Verdadeiro, nós somos os verdadeiros secretários das administrações dentro da nossa comunidade. Porque lá é um para ser secretário de tudo, de educação, de saúde, saneamento básico, socioeconômico, porque nós fazemos a política no dia a dia nosso dentro do bairro. Andando, conversando com o vizinho, comentando o preço do arroz que subiu, o preço da carne, o posto de saúde não tinha medicamento, o posto de saúde não tinha médico, você transporta para você e está muito caro, não chega até naquela rua, uma rua sem asfalto, como que se leva uma pessoa doente até lá? Então, nós vivemos a nossa política dentro da comunidade, a nossa realidade, que é a realidade de Bauru hoje, dentro das comunidades abaixo da pobreza. Por quê? Hoje você faz o levantamento, quantas famílias têm situação de risco? Muitas. Muitas. Fazem algumas maquiagens, dando, ai, minha casa, minha vida, isso, isso. Isso é maquiagem. É maquiagem em cima do problema que é real dentro da nossa cidade. Não só dentro da comunidade ali, dentro da nossa periferia, entendeu? Mas é um todo, é um todo. Nós, do movimento popular, que a gente fala que nós somos o movimento da cidade. A gente, dentro do movimento popular, a gente se comunica, associações com associações, Santo Edo Virgem com Chapadão, Gasparini com Geisel. Então, a gente se movimenta, a gente movimenta o movimento popular ali na cidade. Às vezes, quando a administração vai saber do problema, nós já estamos sabendo do problema antes da administração. Imagina. Você nos contava aqui que a tua família, na origem, é parecida com as famílias grandes, quando a minha teve 12 filhos. Aí, todo mundo começa a trabalhar muito cedo para poder, enfim, ajudar um pouco na renda em casa. Isso. Que lá, aos 14 anos, você ia na escola, que estudava lá no SESI do Santa Luzia, que tinha o SESI na época. Que era o SESI, o 296. E depois, do período escolar, ia na casa da professora para ajudar. Isso, ajudar ela a arrumar lá. Arrumar uma renda. Isso, aí ela dava um trocadinho para a gente, onde a gente leva o dinheiro e dava para a mãe. Esse processo deve ter se repetido com quase todos ou todos os seus irmãos. Sim, todos. Ajudar numa renda, desde cedo, desde criança, para poder ajudar em casa. Lá nós fazíamos de tudo. Eu tinha minha irmã que fazia o crochê, vendia as toalhinhas de crochê, tinha os meus irmãos que trabalhavam na roça, na fazenda da Lorenzetti, na colheita da laranja, entendeu? Então, era assim, cada um se virava para poder estar ajudando a mãe dentro de casa. Isso, de alguma forma, também criou uma outra dificuldade de concluir com todos o ensino médio ou prosseguir nos estudos. Sim. Era muito dificultoso porque, já naquela época, a educação já estava num caos. Então, para a mãe manter todos nós na escola, era um gasto. Então, caderno, borracha, lápis. Eu lembro que nós íamos para a escola com o saquinho de arroz. Minha mãe cortava o saquinho de arroz, pegava o nosso caderninho lá dentro, e nós íamos para a escola. Entendeu? Então, muitas vezes, as professoras davam o caderno para a gente, davam os lápis, entendeu? Por isso é que é fundamental hoje, olhando para a questão da estrutura pública nos bairros, sobretudo onde mais precisa, que a gente está falando, que é onde você está lá engajada há muito tempo, de que, às vezes, a gente repete o óbvio aqui. Mas, para você poder falar dessa realidade, que quando a criança vai na escola e ela tem a merenda de qualidade, quando ela não tem a merenda, às vezes, é uma refeição a única do dia. Olha, o Nelson, com a minha experiência desse ano, eu aprendi a fiscalizar. Eu tenho uma filha, minha filha tem oito anos, ela está na MFL Círia Cardoso, é uma escola do município, entendeu? E é uma escola que está tendo um ensino de qualidade ali dentro do nosso bairro. Nós temos boas escolas, ensino fundamental para ser justo aqui. Isso, boas escolas, e uma delas é a MFL Círia Cardoso. Por quê? Lá, hoje, minha filha está na terceira série, ela tem aula de inglês. Ela tem aula de inglês, ela tem aula de ciências. Uma criança, na terceira série, há anos atrás, não tinha isso. Era o livro Caminho Suave, era aquilo e somente aquilo. E hoje, a gente vê a dificuldade dos moradores, mesmo agora, nessa situação que a gente está. Só que a escola, entendeu? Ela incentiva o aluno a estar indo. Sim. Pelo menos a MFL Círia Cardoso, onde a minha filha estuda, entendeu? Ela adora a escola. Ela adora a minha hora de ir para a escola. Que bom. Ela conta tudo o que acontece na escola. Ela chega da escola, quer fazer a tarefa, fazer a tarefa bonitinha para mostrar para a professora. Porque há um incentivo da escola. E a gente aprender a fiscalizar, a gente consegue mudar. A gente tem que aprender a cobrar. você cobrar e fazer. Isso que você está comentando. Você é uma mãe, mas você já é engajada em vários movimentos, vários conselhos. A gente vai comentar alguns deles aqui. Então, você despertou logo cedo, até pela sua origem, de que os pais têm que participar do entorno da sua comunidade. Com certeza. Também é deles essa escola. Com certeza, porque eu acho assim, se você não participar, se você não estiver incluído dentro da educação, do teu filho, você não pode cobrar uma educação dele. Eu penso dessa forma. Aí você vai falar, mas como assim hoje? Por quê? É fácil eu arrumar meu filho e falar, vai para a escola. E eu não ia saber as notas dele na escola, qual a dificuldade que ele está tendo, o que eu posso estar ajudando dentro da escola para estar melhorando o convívio do meu filho dentro da escola. recentemente, Nelson, nós fizemos, sexta-feira passada, a festa da família lá na MF, a Zé de Cardoso. Fizemos, a comunidade toda se mobilizou, porque é uma festa que todo ano se faz naquela escola, a festa da família. onde é um atrativo para a família estar dentro da escola, junto com o teu filho naquele dia. Ali tem várias atividades lá dentro da escola, música, sala de recriação, onde os pais participam com a criança. e ainda faz um arrecadamento das coisas que é vendida dentro para quê? Para suprir aquilo que o município não consegue estar abastecendo dentro da escola, que é o fundo do UAPM dentro da escola. Legal. E para a gente poder comentar um outro espaço, a gente acompanha aqui, conversou com a Lóra, com a Delegacia Regional de Ensino, com o pessoal, professores também da rede estadual. quando chega lá no final da adolescência e sai do ciclo municipal, infelizmente, não sei o que acontece que perde o elo, a gestão muda, a qualidade cai. E no ensino médio a gente sabe que a realidade é bastante diferente, pior, infelizmente. Isso. Quando você tem um filho de primeiro ao sexto ano, o que acontece? Você tem mais um controle sobre aquilo. A criança saiu da rede municipal e ela vai para a rede estadual de ensino muda completamente. Porque é um sufocamento dentro da escola de alunos que, na verdadeiramente, eu penso assim, acham que a escola do ensino médio é um depósito de criança. Você vai lá, entra lá, fica lá, entendeu? porque você não vê o engajamento da família. É onde os jovens de hoje, entendeu? Acham que pode fazer o que faz dentro da escola, não respeita. Eu lembro muito bem... Fala, os pais também estão muito mais distantes do ensino médio. Com certeza, porque se os pais frequentassem a escola, tá? Não precisa ser todo dia, cada 15 dias, 10 dias, uma semana. Faz um rodízio, de um grupo. Isso, vai lá, vai ver como que está a escola do teu filho, vai ver como o teu filho está se comportando dentro da escola. A gente não teria tantas notícias ruins dentro de escola, como nem a gente tem. de agressão, professor, vandalismo. Porque eu lembro muito bem quando eu era pequena que eu estudava, Semana da Pátria, nós andávamos com aquela fitinha da pátria. Você tinha que ter o hino na ponta da língua para cantar na escola. Então, era difícil, era. Mas algumas coisas que marcam bem a minha trajetória dentro do meu ano letivo eram as comemorações que tinha. Se você pudesse tentar explicar hoje a razão pela qual você é tão engajada em movimentos populares, o que você diria? Você começou lá em 1990 e não parou mais. Estamos gravando aqui em 2019. Olha, Nelson, eu não tenho, eu tenho um ensino fundamental incompleto, mas eu tenho uma faculdade da vida. Essa eu tenho um diploma. Porque é a faculdade que eu aprendi na prática. eu aprendi que você, para ter alguma coisa, você tem que lutar, você tem que brigar. Hoje, infelizmente, é assim, você tem que lutar, brigar, reivindicar. Lá atrás, eu não entendia. Depois que eu fui entendendo como que era roda, porque a nossa cidade, ela é uma roda. A cada quatro anos, ela roda. A cada quatro anos, ela tem uma nova surpresa, umas novas excepções. Então, ela vai girando. E nós vamos girando junto com essa roda. E se você não aprender a girar com a roda, você sai fora. Só que a minha roda é movimento popular. É o quê? É trabalhar e lutar pela minha comunidade. Uma coisa que não ia precisar se essa roda rodasse sozinha. eu não ia poder, eu não ia precisar brigar por causa de vaga na creche, eu não ia precisar fazer um protesto na roda por causa de um asfalto, eu não ia precisar brigar por causa de médico no posto de saúde, porque a roda estaria rodando certinho. Não é verdade? A roda não anda, tem que ajudar a empurrar. Aí você tem que poder, como se diz, a gente tem que ajudar a dar o pião nela, porque se você não dar o pião nela, você para junto com ela. Agora, você é fuçada, Rose, você estava entre todos os movimentos populares, ainda ontem, antes de gravar, que é a hora que eu te convidei para as pessoas saberem, estava entrando na escadaria da Câmara para participar da comissão do movimento, a questão do abairramento, para fazer as divisões dos bairros bonitos, uma questão técnica, até de divisão territorial, geográfica da cidade, mas fundamental para ter dados do IBGE, de estatística, de indicadores sociais, de saúde, de educação, que possam fazer com que isso gere em ferramenta de gestão. Mas eu vou mencionar, você teve o Conselho Municipal de Saúde, ainda está ligado com o seu bairro, 12 anos, participou do Conselho da Condição Feminina, o Conselho da Cidade, que vem lá do Estatuto da Cidade, uma ferramenta nova, o Conselho de Habitação, que tem uma parte ligada ao Estatuto da Cidade, mas já tinha um engajamento antes, Consciência da Consciência Negra, e está na Associação dos Moradores do Jardim Mendoza e Chapadão há bastante tempo. Esses conselhos, quando eu entrei para o Conselho, o primeiro conselho que eu entrei, eu lembro como se fosse hoje, foi o Conselho Municipal da Saúde, porque a gente estava vivendo um momento muito crítico dentro da saúde e os conselhos estavam começando a ser criados, então a gente queria estar participando para a gente ter o conhecimento. É uma área técnica. Isso. Por quê? Você cobra, é fácil você ir no pronto-socorro, ô Nelson, e brigar. Você brigar porque não tem um médico ou você brigar porque está demorando o atendimento? Só que atrás daquilo, você tem que ter o conhecimento também do porquê que está acontecendo aquilo. E eu, no meu pensamento, eu tinha que estar dentro do conselho para estar participando das reuniões, para estar vendo que verba é para quê, qual é a verba da adipirona, qual é a verba do antibiótico, por que eu não posso pegar a verba do antibiótico e comprar adipirona, entendeu? Porque tudo tem uma finalidade. E com o meu ingressamento dentro dos conselhos, eu fui conhecendo. Porque o conselho da saúde, ele é um conselho hoje que, infelizmente, o secretário, se não tiver aprovação do conselho, ele não pode fazer nada. Sim. Ele pode comprar uma adipirona, eu aprendi isso, ele não pode comprar uma adipirona. Eu fui conselheira municipal, eu participei da estadual, eu participei da nacional. eu fui três vezes para Brasília defender as propostas, tanto da DRS como da Secretaria Municipal de Saúde. Do meu primeira ida à Brasília até hoje, eu não vi nada acontecer. Eu digo que é tão difícil você participar de movimento popular, pegar um exemplo que serve em vários bairros. Você está lá na sua casa no final de semana, lá no bairro, aí tem a turma que está na fila da UPA, do pronto-socorro, falando da escala do médico, mas perto dali tem um pessoal que está jogando lixo no terreno, outro que está tacando fogo no mato que ficou do lado, gerando problema de respiração agora no frio que a gente está gravando, que as crianças vão para o pronto-socorro, aumenta isso, e aí a fila do pronto-atendimento infantil, é uma dificuldade das pessoas entenderem que quando elas erram, elas também prejudicam o sistema. Com certeza, Nelson, ali dentro do bairro meu, eu vou citar meu bairro, por quê? Nós temos ali um boção de entulho, né, que é das caçambas que vão lá. Sim. Aquilo ali é o dia inteiro o lixo sendo transportado. Você querendo ou não, há uma contaminação ali. Claro. Há uma contaminação tanto do rio que tem ali embaixo, como daqueles caminhões transportando aqueles resíduos que você não sabe o que é. Então, a educação, né, a educação ecológica que eu falo. Depois que... Embaixo, perto da antiga, a grande, a pessoa tacava fogo lá. Isso. Você subiu ali para cima, a gente tem uma reserva, uma reserva ali. Aquela reserva está virando uma reserva de lixo. justamente por causa do quê? Por causa do bolsão. As pessoas não podem descartar dentro do bolsão, eles descartam na estrada. Então, nós somos fiscais ali. Porque é doença. Cai em cima, tira foto, ameaça, bate boca, entendeu? O pessoal vai para cima. Para quê? Para que a gente poder manter. Só que tem, infelizmente, os sujões, aí ele parece lá com um problema de saúde lá dentro do UPA, dentro da unidade básica de saúde, só que ele não vê que ele provocou aquilo. Exatamente. Ele não vê que ele provocou. Eu acho que não é consciência, acho que é vergonha na cara. Desculpa eu falar. Claro. É vergonha na cara. Porque se você está ali, você mora ali, ou manter seu bairro limpo, a coleta seletiva dentro do bairro, há ecos ponto. Graças a Deus, hoje a gente conseguiu com muita luta ter essas coisas próximas da gente. Então, sai dali, vai no seu ecoponto, descarta o que tem que descartar lá. Tem a coleta seletiva ali, segunda, quarta e sexta. Separa o material. Separa ali, tem os catadores ali de reciclagem. Tem emprego também. Isso, você consegue manter limpo. Não, é mais fácil se marrar uma sacolinha e jogar pela sua janela. Ali chove, vai para o rio, vai para o bueiro, você já porcalha o bairro inteiro ou a cidade inteira, que essa é a verdade. Quando você começou a engajar lá atrás na associação de moradores, nesses conselhos, você ouviu alguns dizem, ah, não, não vai, não perde tempo nisso. Muitos. Vai cair em política, não dá certo. Rapaz. As pessoas terem dificuldade em entender que elas precisam participar, sim. Nelson, a maior dificuldade foi dentro da minha casa com o meu marido. Eu não gostava de futebol, de ler jornal e de política. Ele adorava ler jornal, futebol e fazer política. Era o inverso. Era o inverso. E hoje eu gosto de ler jornal, gosto de futebol e gosto de fazer política. Ele fala para mim, nossa, tudo que você não gostava que eu fazia hoje, você faz. Por quê? Ele falava, Rose, as pessoas não sabem agradecer. Mas eu estou falando, eu não estou fazendo isso para ninguém me agradecer. Eu estou fazendo isso porque para os meus filhos que estão crescendo, tem um lugar melhor para se viver. Porque a nossa conquista também foi grande ali dentro, sabe, Nelson? A gente conseguiu duas linhas de ônibus lá dentro, à base de protestos, de apanhar de polícia, campo de guerra dentro do Jorge Mendonça, apanhando fogo em pneu, parando o ônibus. nós conseguimos que o bairro inteiro fosse asfaltado, nós conseguimos a Clash, nós conseguimos a MF Ozeiro Cardoso ali, entendeu? Fizeram as fotos direitinho lá, as ruas. Isso, nós conseguimos... Porque tem alguns bairros que ficam reclamando que o Dai não acertou, não acertaram a rede antes, aí botou as fotos novinho e teve que ir lá agora ficar cavocando o asfalto novo. É, eu acho que esse daí ele é marketing do Dai, em todo lugar. Lá no Mendonça, tá bem ou também tem ele? Também tem lá os remendinhos do... Né, é o marketing do Dai, é o buraquinho do Dai que fala. Então, o que que acontece? A gente conseguiu, na época da ponte Ayrton Senna, que ela ficou, a gente fizemos muito protesto, a gente foi uma trase, a gente foi uma trase de construtora, nós brigamos, entendeu? Que houve muita, muita coisa, absurdas enquanto aquela ponte, existia uma ponte de madeira, onde certas pessoas cobravam pedágio dos moradores para atravessar aquela ponte, se não pagava era jogada dentro do rio, entendeu? Então, muitas coisas absurdas aconteceram ali dentro do Mendonça em relação a uma ponte de Ayrton Senna. Graças a Deus, foi tanta luta junto com o movimento social, junto com o Consegue, junto com o Ministério Público, a gente conseguiu ter a ponte novamente ali, entendeu? que é a interligação do Meridota com os outros bairros ali, né? Muito bom. Então, dentro da Associação de Moradores, a gente não paramos de lutar ainda, a gente está lutando. eu não vou deixar de aproveitar o nosso tempo para falar um pouquinho sobre o futebol que você citou. O Galatasaray é o nome do time. O Galatasaray. Galatasaray. É, o nosso é o Galatasaray. Galatasaray é o turco. É isso. É um projeto de futebol feminino que começou lá em 2000. Isso, lá em 2000, dentro da Associação de Moradores, onde agora é o antigo Bolsão de Entulho. Futebol feminino. Feminino, isso. Nós criamos um campeonato entre as associações de moradores, cada um montava o time, tem a Selma que tinha o time dela, né? Grande guerreira também dentro do movimento popular, a Selminha. Tinha também a Bete que tinha o time, então a gente montamos entre associação um mini campeonato de futebol feminino, que eram as meninas domingo à tarde jogando, disputando. E onde era o Bolsão de Entulho ele era conhecido como Campão, era o único lugar de recriação ali de nós do Jardim Mendoza. Jogava lá. Isso, então tinha dois campos, tinha um campo reto e um campo paralelo. Então jogava os times, aqueles times que foram, e era o domingo o dia inteiro de campeonato, né? Como torneio. Isso, era um torneio, no final tinha medalha, tinha uma caixa de Coca-Cola como prêmio, então as meninas jogavam. dali nasceu o Galatasaray e ele nasceu dentro de um projeto do quê? Da gente estar estruturando as meninas, que existiam muitas meninas que não tinham iniciativa ali dentro do bairro para nada. Então, como eu tenho uma sobrinha que eu falo que ela nasceu menino porque ela joga bola, ela sorta pipa, ela corre, aí a minha sobrinha, ela pegou e falou, tia, vou montar o Galatasaray em um time? Falei, Risse, é muito difícil porque tem que ter uma estrutura. E ela falou, ah, tia, eu quero, entendeu? Eu quero, se você quiser, nós vai. Eu lembro que o nosso primeiro campeonato foi no Toninho Guerreiro, no estádio, no Toninho Guerreiro, a gente começou. Atrás do Meridota. Isso, atrás do Meridota. Aí eu falei, e aí menina, agora vai ter que correr atrás. Então, nós ia atrás, vidia, rifa, correr atrás de um, levamos muitos nós. Nossa, um caminhão de não e uma carrocinha de sim. Mas não desistimos. Disputamos o Amador dentro de Bauru, eu consegui fazer as inscrições das 32 meninas que tinha, pagando a britage, pagando as fichas de coisa, foto, tudo certinho, entrou, o Galatasaray entrou em campo. Só que ele entrou para ganhar. Ele ganhou em duas partes, Nelson. Ele ganhou mostrando que quando você quer, você consegue. E ele mostrou que nós temos uma Secretaria de Cultura e Esporte dentro de Bauru, entendeu? Que precisava olhar mais para esses projetos e dar uma sustentação. Uma simples associação conseguiu ganhar um Amador dentro de Bauru. Será que a gente conseguiria ganhar coisas melhores com a ajuda da administração também? Revelar novos atletas dentro de Bauru. E praticar esporte. E praticar esporte. Essas meninas lá também. Porque hoje eu acho assim, são duas coisas que elimina a criminalidade. é você ter algo para fazer. Ocupar a sua cabeça. Porque cabeça vazia é a oficina do diabo. Como se dizia meu pai. Se você tem Bauru hoje, poucos lugares para que as pessoas da comunidade possam. Se você falar para mim hoje, o que você tem dentro da sua comunidade para oferecer esporte? Nada. Nada. A única coisa que nós tínhamos era o campão lá em cima que virou o sol do entulho. Entendeu? Tem muito problema de droga na periferia? Com certeza. Não só no bairro. Hoje isso se tornou um caso público. A pessoa dependente química hoje você encontra em qualquer lugar. Aqui do lado da praça, o crack. Qualquer lugar. hoje tem, desculpa falar, Nelson, mas hoje tem dentro das melhores e melhores famílias um dependente químico. Essas pessoas são culpadas de estar ali dentro? Não. Elas não são culpadas. Eu não incrimino o dependente químico. Você sabe o que eu incrimino? O que eu acuso? É as administrações. É as administrações. que não dá oportunidade para essas pessoas terem algo para fazer. Se você tivesse algo para fazer, entendeu? Eu acho que a criminalidade não estaria tão alta. Eu acho que quando mostra Cracolândia em São Paulo, eu acho um absurdo aquilo. Deveria nem de mostrar, aquilo é uma vergonha. Você mostrar um espaço onde é destinado a dependentes químicos. por que você não mostra um lugar destinado à cura dos dependentes químicos? Hoje, aqui dentro de Bauru, o que nós temos? Nós temos o CAPS. O CAPS não tem condições de estar encaminhando essas pessoas para uma clínica. A Bauru não tem uma clínica. Não. Não tem. Você tem que pagar. Agora, você não tem dinheiro para comprar uma comida dentro da tua casa. Você já está com um dependente químico ali dentro. Você está com a sua casa desestruturada porque a partir do momento que o teu filho Nelson, ele é dependente químico, você se torna doente junto com ele. O seu psicológico é abalado, sua estrutura financeira é abalada, a sua autoestima é abalada porque você porque você era uma pessoa você hoje sai na rua você olha assim e fala estão me apontando porque meu filho é um usuário. Sim. Às vezes nem está mas a tua cabeça está doente. É feito sobre a família toda. Isso. Infelizmente. E hoje nós temos um tratamento digno para isso aqui em Bauru ou em qualquer outra cidade não apenas Bauru nós não temos Nelson. Nós temos alguns algumas igrejas alguns centros espíritas que tentam ajudar essas pessoas mas eu chegar em você e falar Nelson eu preciso de uma clínica hoje. Mas tem suas limitações também porque tem a questão química que precisa ser tratada. Tratada. Você precisa de uma clínica onde você vai ter três coisas que é necessário um psicólogo assistente social e um psiquiatra para um doente químico. Eles acham que o doente químico ele tem que se internar no PERLAT. Não. O PERLAT já ou ele é um hospital psiquiátrico. Ele é um hospital para quê? Para tratamento de pessoas com desquilíbrio mental. Esquizofrenia. Isso. Você vai tratar um usuário de droga como um louco? Ele não é um louco. Porque se você faz um tratamento certo num usuário de droga entendeu? Numa pessoa dependente de química eu não gosto nem de falar de droga é dependente de químico. A família se torna dependente desse usuário também. Rosimeire Maria Martins muito obrigado de você ter aceito o convite de conversar um pouquinho conosco aqui um pouco da sua luta e da sua trajetória que a gente acompanha faz bastante tempo. Uma coisa que eu queria deixar também para você é que eu sinto muito orgulho eu e a Silvia Helena que é uma assistente social nós trouxemos para a Bauru a primeira escola de autismo que é a FAPAB. Esse é um orgulho meu hoje que eu olho para a FAPAB hoje ela está sob a coordenação da doutora Cátia Caputti eu passo lá e falo nossa olha quem diria eu ajudei a construir isso e eu acho assim Nelson se todo mundo construísse algo em prol daquilo entendeu que é necessário dentro da nossa cidade é a construção ela vai mais rápida e o resultado vem mais rápido agora se você depender entendeu de olhar só a tua casa tua casa precisa do muro ah mas teu vizinho precisa da cerca sua não se a tua casa precisa do muro o teu vizinho também precisa porque não ajudava o movimento social hoje em Bauru a gente se movimenta sozinho sem administração sem recurso nenhum tirando dinheiro do nosso próprio bolso para vir nas audiências públicas nos conselhos nós bancamos nós mesmos porque nós não temos apoio da administração não seria melhor você ter o apoio de uma máquina onde você conseguia fazer aquela roda girar não seria melhor hoje nós não estaríamos na situação que nós nos encontramos hoje dentro da nossa cidade todo mundo quer falar é Bauru sem limite realmente é a cidade sem limite é sem limite de organização de doença ultrapassar ultrapassar 20 mil casos de dengue gente pelo amor de Deus que isso é você chegar no final do mês ali você olhar assim aquelas famílias tudinho na porta dos crás atrás de comida atrás de médio atrás de remédio realmente ela é uma cidade sem limite muito obrigado obrigado um pouquinho com a gente aqui o camarão livre de hoje conversou com o movimento popular através de um pouco da história e da luta de Rosimeire Maria Martins participe da vida coletiva de sua cidade ao dia que pertence não dá pra ficar parado até o nosso próximo encontro Música